Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. Bom, é isso aí gente, antes de começar esse relato, né? Eu desejo a todos um feliz 2023, tá bom? Bom, vamos lá para o vídeo não ficar muito comprido. A história de hoje é A Casa na Praia. Bom, essa história aconteceu em João Pessoa. Quem conta a história, eu vou pôr o nome dele de João. Ele disse que há anos atrás, né? O pai dele foi transferido de Recife para João Pessoa e chegando em João Pessoa, eles ainda moraram em um hotel por uns 45 dias mais ou menos até conseguirem uma casa para alugar. E nisso, passando esses 45 dias no hotel, eles conseguiram uma linda casa na praia. Praia de Manaíra. Só um minutinho, gente, que eu vou confirmar o nome do local. Manaíra. 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 Tá? Praia de Manaíra. Eles conseguiram uma linda casa lá, nessa praia. E eles ficaram muito, muito felizes, né? Que a primeira vez, o João conta que eles, que ele foi morar numa casa de praia, né? E todos felizes, ele, a mãe, o pai, e entraram pra dentro dessa casa. Foram morar lá. Mas assim que chegaram, eles perceberam que no quarto do outro, que separaram, que era uma casa de, se não me engano, uns três ou dois quartos, mais ou menos, o quarto do João, o ar-condicionado do quarto estava estragado. Essa casa eles alugaram, tá, gente? E eles chamaram vários técnicos lá, várias pessoas, pra fazer o reparo, porque todo mundo sabe que em João Pessoa é muito quente, né? Mas ninguém conseguiu descobrir o problema do ar-condicionado. Na aviação, o ar-condicionado mesmo, eles achavam até estranho os técnicos que iam, porque o ar-condicionado estava em perfeito estado. Simplesmente não funcionava. E tinha luz na casa, né? Tinha eletricidade suficiente pra ele funcionar, mas aí eles largaram pra lá, deixaram por isso mesmo. E o João, com isso, ele passou a dormir no quarto dos pais, no sofá-cama, no quarto dos pais. E durante o dia ele voltava pro quarto dele, né, pra estudar. Num desses dias, dizer que depois de uma semana que eles já estavam instalados ali direitinho na casa, ele estava no quarto dele estudando e ele sentiu uma pessoa vindo por trás dele, uma presença ali dentro do quarto. Dizer que na hora subiu aquele calafrio nele, aquela coisa, ele estremeceu todo e olhou pra trás, não viu ninguém. E a partir daquele dia ali, ele começou a ficar com medo. E aí ele, no dia seguinte, ele voltou novamente pra estudar e tudo, sem ter medo de nada e tudo, tentando ser, né, forte ali e tal, achando também que era coisa da imaginação dele, que já estava cansado. E ele não só sentiu aquela presença novamente atrás dele, como no que é na hora que ele saiu, a porta do quarto dele bateu, trancou. E ninguém conseguia abrir essa porta. Foi aí que ele contou pros pais, né, o que tinha acontecido e no que ele estava contando ali pros pais, eles escutaram o trinco da porta do quarto dele, a porta do quarto do João, né, abrir. O trinco mexer e a porta abrir, do nada. Bom, como o pai do João era tipo um vidente, né, ele começou a perceber também que tinha algo errado ali dentro da casa, mas ele foi levando as coisas. E o João foi, passou a estudar na sala. E um dia, estavam todos ali conversando e tudo, o pai, a mãe e o João e tal, contando casos e tudo, disse que o pai, de repente, ficou meio branco assim, ele levantou e foi na porta do quarto do João. Entrou e foi pro quarto do hóspede. Que nisso, gente, a casa, esse quarto do João, como era maior, o outro proprietário da casa, ele fez dois quartos. Ficou o quarto do João e um outro quarto de hóspede. E aí, o pai dele entrou no quarto do João, né, mas disse que ele estava branco mesmo e calado, entrou, chegou na porta do quarto de hóspede e viu uma senhora idosa mesmo, bem idosa, cabelo branco, mas disse que os olhos azuisinhos, disse que muito bonita até, tipo uma italiana, né, olhou pra ele com raiva e o que ele pôde perceber é que a raiva dela é que eles invadiram a casa dela. Que eles estavam ali como invasores e ela não gostou nada daquilo. Foi aí que ele voltou pra trás, foi pra sala novamente e disse que estava mais branco ainda do que estava antes. Sem palavras nem nada, depois é que ele relatou o que ele tinha visto, né. E passou, eles começaram a conviver com isso aí dentro da casa, sempre barulhos esquisitos e praticamente muitas das coisas aconteciam só mesmo no quarto do João. A porta dele trancava e ninguém conseguia abrir depois, aí do nada a porta abria. Às vezes eles estavam no terraço da casa, eles olhavam o portão principal da casa, abria e fechava, do nada. E quando foi um dia, chegam os parentes lá, já sabendo do que acontecia na casa, mas todos resolveram dormir mesmo no quarto dos pais do João. Só que o marido da mulher, né, a irmã do pai dele, o marido dela resolveu dormir no quarto do João, porque como ele falava, ele não tinha medo, ele não acreditava, não tinha medo. Mas disse que não dormiu a noite toda, uma coisa, uma presença, um negócio, não deixava ele dormir, atormentou ele a noite todinha. E ele ficou mesmo muito assustado com aquilo, apesar dele falar que não acreditava e nunca tinha visto nada. Mas naquela noite ele ficou completamente ametrontado com o que ele passou ali dentro daquele quarto. E é o que o João falava, quando um queria tomar água, todo mundo ia junto. Porque aí começou a ficar até uma coisa engraçada, porque o povo, todos que ficavam ali, né, bigol assim no que eu falo, no dia que chegou esses parentes dele lá, eles tinham medo mesmo, eles começaram a ficar com medo mesmo, porque a casa começou a fazer umas coisas, ter uns barulhos muito estranhos. Quando foi um final de semana, o pai do João, mais a mãe e ele, foram passar o final de semana em Recife, que era onde que eles tinham, era onde que eles moravam mesmo, né. Eles foram, o pai dele foi transferir para João Pessoa e foram para Recife para resolver alguns problemas lá e passar uns dias lá, que eles iam retornar na sexta, na segunda. E como eles tinham já arrumado uma empregada lá para ajudar eles na casa de praia, né, eu vou pôr o nome dela de Maria. A Maria ficou terminando a faxina ali, no sábado. E os pais foram tranquilos, ela ia ficar na casa nesse final de semana. Quando foi no domingo, a mãe do João, às 10 horas da manhã mais ou menos, tentou ligar para ela. Ligou, ligou, ligava e nada que ninguém atendia, para ver como é que estavam as coisas lá. E ela foi tentando e ninguém atendia, a Maria não atendia. E a Maria também, gente, ficou porque ia receber no sábado um arceneiro que ia fazer uns negócios lá para eles, tá. E a mãe continuou tentando, que estava achando aquilo muito estranho, porque ela estava na casa, né. Eles deixaram ela lá, ela ia ficar lá até o dia que eles chegassem. Aí, quando foi lá para meio dia e pouco, a Maria atendeu o telefone da mãe do João. E a mãe dele disse que ela, com uma voz muito embargada, assim, muito fechada, falou, não, eu estou bem, mas quando você chegar aqui, eu falo o que aconteceu, mas eu estou bem. E a mãe do João preocupou com aquilo. Só que no dia seguinte, eles iam já chegar lá, ir embora mesmo, e eles iam chegar lá cedo, né. E foi o que aconteceu, quando eles chegaram, eles levaram o maior susto, principalmente a mãe dele, né. Porque a Maria estava com um galo na cabeça de todo tamanho e um olho roxo, roxo mesmo. Aí foi que ela contou que ela estava fazendo faxina na antessala e ela escutou um barulho na sala, do lado. Ela foi lá olhar, isso deveria ser umas nove e meia, quinze para as dez da manhã. E diz ela, no sábado, diz ela que quando chegou na sala, ela disse que ela não sabe contar, mas ela disse que viu uma coisa tão horrível, tão horrenda, que ela levou aquele susto tão grande e ficou tão ametrontada com aquilo, com aquela presença que ela viu, que ela desmaiou. Então ela não sabe se o olho roxo foi por causa do desmaio tudo ou se o que ela viu agrediu. Ela não sabe contar. E diz ela que acabou desmaiando. E ela só foi acordar lá para o meio dia, que foi a hora que a mãe do João ainda estava tentando ligar para ela. E meio dia, realmente, a mãe dele ligou novamente. Foi que ela atendeu o telefone, acordou, atendeu o telefone. E com a voz embargada, ela falou com a mãe dele que quando ele chegasse, que ela falava o que tinha acontecido. E diz ela que ficou muito assustada, mas foi um curso para ela dormir na casa ali naquele dia. E acabou também que o marceneiro não foi no final de semana. E nisso, o pai do João, quando viu que a situação estava ficando mais crítica, mais assustadora mesmo e crítica, porque até então ninguém tinha se machucado. Ele achou muito estranho dela ter machucado o tanto que ela machucou. Porque o rosto dela ficou mesmo machucado. Apesar, não foi só do olho, diz que estava mesmo machucado o rosto dela, da Maria. E aí ele passou, foi atrás de quem alugou a casa para ele, né? Perguntar o que que... Se tinha alguma coisa naquela casa, né? Que ele, na verdade, ele viu essa senhora dentro da casa. E com raiva, com muita raiva. Os olhos dela eram azuis, mas transmitiam muito ódio. Aí o pai, o homem que alugou a casa, né? Contou para o pai do João que realmente a casa ali é... Era de uma italiana. E quando ela morreu, os filhos dela vendeu para um outro pessoal, uma outra senhora com o marido e os filhos. E eles, quando mudaram para lá, eles dividiram o quarto dela. Que essa senhora dormia. Dividiu no meio e fez um quarto de hóspede. E diz que todas as pessoas que passam temporadas ou que moram ali, tudo naquela casa, vêem coisas absurdas, vêem coisas assim muito estranhas. E todas saem dali assustadas. Porque cada hora é um caso diferente que acontece. Porque o relato que o homem que alugou contou, né? Aí o pai do João falou, é, o jeito agora é mudar, né? E o pai do João contou mesmo que tinha visto também essa senhora. Que era justamente a dona mesmo da casa. Aí o pai do João falou, né? Só um minutinho, gente. Com a coceira no nariz. Parece que é poeira. Aí o pai do João ficou sem saber, né? Porque ia ter que mudar dali. Porque estava ficando cada vez pior as coisas, né? E o João mesmo não podia usar o quarto dele. Então não estava compensando ficar ali na casa. E as coisas, o povo começou a ficar, até a mãe do João, assustada com tudo aquilo que estava acontecendo. Foi aí que a sorte deles, o pai do João, foi novamente transferido para Recife. Foi que eles voltaram para Recife, que era de onde eles vieram, né? E aonde que eles tinham a casa, o apartamento deles, que ficou fechado. O pai dele, então, eles retornaram para Recife. É isso, gente. É umas coisas estranhas que as pessoas realmente se apegam, né? Aos bens materiais, as coisas materiais. E não saem daquele lugar. Não adianta. Tem gente, como eu sempre falo aqui no meu canal, que não acredita. Mas eu acredito, sim. São coisas muito estranhas que acontecem em certos lugares, em certas casas. Por causa disso, de pessoas que se agarram àquilo ali. Aquele local ali. E, às vezes, nem faz mal a ninguém, não. Mas só aquilo que acontece dentro da casa, as pessoas ficam psicologicamente, assim, doentes. Porque é assustador. Você está sentado e, de repente, você percebe pessoa atrás de você. Você vai olhar e não tem ninguém. E te dá aquele calafrio. Aquela sensação ruim. Então, assim, são coisas assustadoras mesmo. Eu, como eu sempre falo, eu acredito, sim. Acredito. São pessoas que não saem, que não querem aceitar a morte. Eu falo é assim. Porque, realmente, eu já vi vários casos, né? De pessoas que o médico fala, olha, pode esperar que amanhã, que de hoje para amanhã, está meio complicado. Não tem mais o que fazer. No dia seguinte, a pessoa estava ali, boa, tomando até sopa e tudo. Então, assim, e a própria filha falava comigo, Rose, ela é apegada demais. Só um minutinho, gente, que vem barro. Caminhão de construção que tem aqui embaixo. É isso aí, gente. Eu acredito, sim. E, igual no caso dessa mulher que eu vi no hospital aqui em Belo Horizonte, a filha dela falou comigo, Rose, ela é muito apegada à vida. Ela não vai embora fácil. E acabou que eu vim embora, né, com o meu tio. E, depois, eu recebi o telefonema dela, que a mãe dela tinha falecido. E que foi terrível a morte. Foi terrível. Diz ela que foi assustador. Então, são coisas, gente, que a pessoa realmente se apega muito aqui às coisas materiais. É isso aí. Mas fica aí mais essa história. Eu peço desculpa a vocês que, assim, tem tempos que eu não gravo, mas é devido a muitos problemas, assim, muita coisa acumulada. Mas eu vou tentar colocar as histórias em dia pra vocês. E se você... Agora, eu espero de coração que vocês tenham gostado, né? Eu mudei tudo aqui agora, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado demais dessa história. Se você gostou, deixa o comentário aqui abaixo do vídeo. Deixa o seu comentário. Não esqueça de deixar um joinha aí pra Rose Ruas. Agora eu vou falar o que eu ia falar. Se você tem uma história, manda pra mim, manda pelo meu e-mail. Eu vou ter o maior prazer em contar essa história aqui, tá bom? Tem hora que eu tenho dificuldade de conseguir histórias, sabe, gente? Tem isso também. Porque eu procuro mesmo histórias verídicas mesmo, que aconteceu. Não adianta eu chegar aqui, inventar uma história e contar aqui pra vocês. Eu gosto mesmo de contar os relatos baseados em fatos reais mesmo, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Até a próxima história. Tchau, tchau.